A campanha nacional de vacinação contra a gripe este ano começou mais cedo, no mês de março. Oficialmente encerrou no dia 5 de junho, mas foi prorrogada até o dia 24 de junho. Em Pato Branco, mesmo com a primeira prorrogação, a meta de vacinação de alguns públicos-alvo não foi atingida e por isso doses sobraram. De acordo com a coordenadora do Programa de Imunização do Município, Emanuele Agnes Sten, o Ministério da Saúde permitiu a prorrogação da campanha mais uma vez. O Ministério da Saúde acaba prorrogando quando ainda se tem doses disponíveis. No caso de Pato Branco, nós ainda temos mais de 3 mil doses disponíveis, então nós seguimos a vacinação até o dia 31 de agosto, que é a data que o Ministério prorrogou a campanha. As vacinas seguem disponíveis nas unidades de saúde do centro e dos bairros. Então, todas as unidades continuam vacinando. As unidades básicas de saúde vacinam das 8 até as 11 da manhã e da 1h30 até as 4h30. A unidade de saúde do centro vacina das 7h30 da manhã até as 5h, sem intervalo para o almoço. E a unidade de saúde do São João tem um horário um pouquinho diferenciado, né? Então, ela vacina até as 11h45, ao invés das 11h30. E no período da tarde, até as 4h da tarde.